Ministro do Barba vai contra o Xandão e diz toda a verdade sobre o dia 8, meu amigo, deu ruim para o Lula, deu ruim para o Xandão, parece que o Lula e o Xandão nesse momento não conseguiram combinar o que falar e o ministro simplesmente detonou o Xandão, detonou o Lula e agora todo o PT está a pé da vida com ele e claro, o Xandão não sabe aonde se esconder, porque toda a verdade foi revelada. Pessoal, meu nome é Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, isso aqui é importante para que todo o povo brasileiro venha saber o que está acontecendo e é muito importante, muito mais agora, porque no dia 8 eles vão criar uma super duper narrativa, Então você precisa fazer com que essas pessoas assistam esses conteúdos que mostram a verdade antes que eles sejam contaminados pela mentira do Barba. Então o Barba está desesperado, o Barba sabe que ele fala uma coisa, mas o próprio ministro da defesa fala uma coisa totalmente diferente e agora a situação fica difícil. Vamos lá, primeiramente, vou mostrar um vídeo para você entender como a situação deu ruim para o Xandão e para, no caso, o Barba. Vamos lá, vamos direto aqui. Olha essa matéria aqui, vamos lá. Opa, peraí que não passou, peraí. Os sonhos não embarcaram na empreitada. Peraí, 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 peraí. Deixa eu voltar, peraí. Vamos lá. O ministro da defesa, José Múcio Monteiro, admite que havia militares dispostos ao golpe, mas afirma que as instituições não embarcaram na empreitada. O titular da pasta, responsável pelas Forças Armadas, também reconhece que houve erro na condução do acampamento em frente ao QG do Exército, mas cobra o poder judiciário por não ter determinado a saída dos extremistas antes da invasão à sede dos extremistas. Peraí, aí você vê, né? Então você vê que ele já contradiz aquilo que o Alexandre de Moraes falou. O Alexandre de Moraes disse que o problema era o governo Bolsonaro, só que o dia 8 já era governo Lula, então o problema é Lula. A mudança de governo começou lá atrás, mais de um mês. Então o problema é Lula, mas tudo bem, vai começar a ficar quente agora, agora vai esquentar, escuta isso aí. Peraí, não havia o quê? Não havia o quê? Vou voltar aqui, volta aqui, volta aqui, peraí, eu quero ouvir de novo aí. Não havia líderes, não havia líderes. O Lula já fez um videozinho mentiroso, sem provas, dizendo que Bolsonaro era um líder. Ou seja, sem provas. Quer dizer, você vê o bandido que voltou à cena do crime acusando os outros inocentes sem nenhuma prova de que é inacreditável. Mas continua, vamos lá. Causou o quê? Como é que é? Em algumas alas do PT. O que gerou um mal-estar em algumas alas do PT. Abre aspas. Não havia um líder com quem negociar, eram senhoras, crianças, rapazes, moços, como se fosse um grande piquenique, um arrastão em direção à Praça dos Três Poderes. Isso foi um movimento de vândalos financiado por empresários irresponsáveis, essa afirmação do ministro Ítalo. O ministro da Defesa... Isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte. Deixa eles em completo desespero. Porque como que não houve ali... Peraí, poxa. Aí o Lula deve estar, né? Pô, mas quem foi? Pô, mas não era. Eu não tive tempo pra reunir com o Xandão e explicar, todo mundo falar a mesma coisa. O ministro da Defesa falou uma coisa, o Lula falou outra coisa, o Xandão falou outra coisa, embrulhou todo. E agora você vê mentiras no ar, né? E tem mais. Quem ficou muito triste também, claro, claro, claro. A imprensa do Lula. A mídia do Lula ficou triste. Aqui, ó. O Grobo. Vamos lá. Múncio destoa de Lula e diz que ataques do dia 8 não tiveram grande líder por trás. Ou seja, o Lula, quer dizer, o Múncio, ele briga, ele discorda do Lula. Ele vai em briga contra o Lula, em controverso ao Lula. E ele diz, ao contrário de Lula, que não houve. Não tivemos uma liderança. O Lula disse que foi Bolsonaro. Só que nós não tivemos uma diferença, uma liderança. A declaração foi dada durante um debate chamado Defesa Nacional Presente e Futuro do Brasil. Em dissonância ao discurso que vem sendo adotado pelo presidente... Vou aumentar aqui pra você tentar ler um pouquinho melhor aqui, pra você ler junto comigo, tá? Vamos lá. Então, você vê, pessoal, a situação. Você vê, né? Ó, havia vontade de individuais que houvesse um golpe. Mas não havia um líder? Algum militar do exército? Algum militar da aeronáutica? Algum militar da marinha queria golpe? Acredito que sim. Mas as pessoas que vieram para a Praça dos Três Poderes no dia 8 não saíram de lá, dos acampamentos de Brasília. Foi gente de fora estimulada por irresponsáveis, bardeneiros. As Forças Armadas não participaram, afirmou. O que ele tá dizendo aqui? Claro que você tem milhões de soldados e na cabeça de alguns soldados, eles poderiam até achar que um golpe seria bom e tal. Mas era aquilo que nós falamos. É uma impossibilidade. Não tem. Só porque eu acho que a lua deveria cair na cabeça do José, isso não faz com que venha a ser uma ameaça verdadeira. Então, só porque de 300 mil soldados que nós temos no Brasil, 10 soldados pensam uma coisa dessa, isso não reflete a liderança. Ou seja, não há perigo. É isso que ele tá fazendo. Então, desmente aqui o Xandão e desmente o Lula. Múncio afirmou que, quando assumiu o cargo, havia 4.300 acampados em frente ao quartel. Mas na véspera do ataque, de acordo com ele, o número havia diminuído para menos de 180. E reiterou que as Forças Armadas tiveram uma postura dentro da legalidade. Aqui entra uma contradição, né? Se ele diz que as Forças Armadas, o pessoal que tava no quartel, não foram o pessoal que causou tanta sabaderna, então o Exército ajudou a prender as pessoas que estavam na frente do quartel. Então, ele como que dá uma... Ele se contradiz. Se as pessoas do próprio quartel não fizeram nada de errado, por que o seu Exército fez com que essas pessoas fossem presas, né? No mínimo, ele mostra mais uma ilegalidade. O ministro da Defesa também tem elogiado publicamente a postura adotada pelas Forças Armadas nos últimos meses. Durante a audiência da Comissão de Relação de Exteriores e Defesa Nacional do Senado, ele afirmou que os militares não têm mais participado da política e têm desempenhado o papel que a sociedade deseja. Em momento nenhum, as Forças têm participado de política. Temos tido uma atuação conjunta, permanente e dedicada de todos os comandantes. O Estado-Maior é para que nossas atividades sejam voltadas para dentro das Forças, disse Múncio, ao ser perguntado sobre a politização do quartel. Múncio citou ainda o projeto de lei já apresentado ao presidente Luiz, o bandido da Silva, que será enviado ao Congresso, que obriga militares a desligarem das Forças Armadas ou migrarem para a reserva, caso pretendam disputar eleições ou assumir cargos públicos. Há muitos meses não vejo nota de desagravo ou protesto das redes sociais e nos jornais. As Forças estão desempenhando o papel que a sociedade deseja. Qualquer militar que se dispuser a entrar na política, com sucesso ou insucesso, não voltará para as Forças Armadas. Isso porque a experiência diz que aqueles que não têm sucesso voltam para se preparar para um novo pleito como proscelinismo político e começam a fazer campanha dentro das próprias forças, prejudicando a brindagem de dois vetores importantíssimos, que é a hierarquia e a disciplina, disse Múncio. Cara, sensacional. Aqui você vê o dentro do governo Lula sendo corroído. Você vê um lado dizendo que a culpa é do Bolsonaro. O outro lado disse que Bolsonaro não tem culpa. Do lado o Xandão disse que é um golpe. Do outro lado a defesa disse que não existiu nenhuma probabilidade de golpe. Ou seja, é uma bagunça. Uma coisa é certa. Eles esqueceram de se reunir e concordar no que iriam falar. Cada um falou uma coisa e o povo está vendo a grande verdade. Todos os dias temos vídeo às seis da manhã e às quinze horas. Quinze horas é a nossa live mais importante, onde fazemos a live em uma hora e depois, quando termina essa uma hora, eu faço um debate, respondendo perguntas de todos os inscritos em mais ou menos uma hora só respondendo perguntas. Vamos continuar. Vamos lá. Só de um lado que funciona. Vamos lá. ...para ganhar uma eleição presidencial. Por exemplo, se você tiver que derrotar o Lula, o único candidato que teria condições seria o Bolsonaro. Isso aí mostra o tamanho e a importância do Bolsonaro. Ele está sendo perseguido por isso. Não é por golpe de Estado, nada. Vamos ver o outro vídeo dele aqui. Estou aqui a esquerda vomitando. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é de que todo mundo tem que aceitar tudo. Pessoal, por exemplo, eu vi gente falando assim, que o Bolsonaro não cumprimentou o Lula quando o Lula ganhou. Ninguém é obrigado a fazer isso daí. A esquerda parece que ele não fumou maconha hoje e teve uma visão mais aberta, né? Como é que é? O cara ganha as eleições. Não existe obrigatoriedade para que você venha dizer arober. O bosta do Lula, que falou tanto, ficou nervosinho e chorando porque Bolsonaro não apertou a minha mão. Eu acho que o Lula tem um amor platônico pelo Bolsonaro. Eu acho que o Lula tem uma queda. Tem uma queda pelo Bolsonaro. Ele ficou tristinho porque quando ele virou presidente, o Bolsonaro não deu a faixa para ele. Ficou tristinho. Oh, tadinho. Ele queria que o Bolsonaro botasse a faixa nele. Aí ficou tristinho. Aí os esquerdistas, bando de esquerdistas, tudo ficou nervosinho, tristinho. Quando o Milley ganhou as eleições na Argentina, o bandido não foi. E um... Ué, acabou? Oi? Não foi, não? Ué, o Milley ganhou. Não foi por quê? Então ele não foi porque não gostava do Milley. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Não gostou do Milley, não vai. Tá bom. Ninguém está te criticando por isso, bandido. Você não quer visitar o Milley? Não visite o Milley. Não tem problema nenhum. Agora, o Bolsonaro não quis. O Bolsonaro não quis, como eu não gostaria. Você acha que eu gostaria? Pode você receber um convite para conversar com o Lula? Você está de sacanagem comigo. Está de sacanagem. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero estar perto do Lula. Entendeu? Não quero. Entendeu? Eu visitava a prisão aqui para visitar pessoas, para tentar... Eu participava de grupos de caridade e tal. Foi o que eu fazia o mais próximo chegar a bandidos. Era visitá-los na cadeia. Entendeu? É isso que eu fazia. Então eu não quero. Agora, você é obrigado a passar a faixa para alguém? Não. E aí a esquerda fica com essa... E o problema, cara, é que, como eu falei para você, a desonestidade intelectual. O Bolsonaro não passa a faixa para o Lula, não fala para o Lula, caga para o Lula e ele fica todo tristinho com esse amor platônico e cria essa narrativa. O Bolsonaro, malvadão, ele não me quis. Ah, meu tio, deu. Aí, na hora que é para ir para a Argentina, ele também não vai. Aí pronto, é a mesma coisa. Só que ninguém fala nada. Só fala quando é de um lado. Do outro, ninguém fala. Mas aqui, a esquerda aqui, começa a ter uma lucidez e começa a falar algumas coisas. Vamos voltar lá. Mas não podemos viver da ideia de que todo mundo tem que aceitar a faixa. Pessoal, por exemplo, eu vi gente falando assim, que o Bolsonaro não cumprimentou o Lula quando o Lula ganhou. Ninguém é obrigado a fazer isso daí. Você perdeu a eleição, você pode passar quatro anos falando que a eleição foi roubada. É, mas aí é um... Uau! Como é que é? Como é que é? Você sabia? Vou falar uma coisa aqui que muitos de vocês não sabem. Por quê? Porque a gente tem essa visão. Nós prestamos muita atenção, muitos de nós estamos aqui, prestamos muita atenção no Bolsonaro. E quando a gente presta muita atenção no Bolsonaro, às vezes a gente não presta atenção no outro lado. Mas vou dizer uma coisa para você. Você sabia que quando o loirão aqui nos Estados Unidos ganhou as eleições, a Hillary Clinton disse que o loirão roubou as eleições? disse que as eleições tinham sido roubadas? E toda a esquerda falava isso nos Estados Unidos? Toda a esquerda na internet, em todos os lados, falaram que o loirão tinha roubado as eleições, que as eleições não eram isso? Exatamente o que a direita fala hoje do que aconteceu, a esquerda falava antes. E se você reparar no Brasil, é a mesma coisa. O que o Bolsonaro fala agora é exatamente o que a esquerda falava quando o Bolsonaro ganhou. É que como a Globo é um meio de comunicação do Lula, então eles não espalham isso. Mas a realidade é nua e crua. Quando o Bolsonaro ganhou, eles falaram tudo isso que a direita fala agora, a esquerda falava. O próprio novo ministro lá, o Dino, ele falava a mesma coisa. Todos nós sabemos disso. É só procurar. Só que só um lado que pode falar. O outro não pode. O outro não pode. Não, 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 você não pode. Ele pode. Você não pode. O Bolsonaro pode ser ameaçado. O careca não pode. Entendeu? Não é que ninguém pode. Não, não, não. Eles torcem só para um lado. O do Bolsonaro pode tudo. Pode fazer até filme. Imagina você. Pega aquele jornalzinho que disse que desejava a morte do Bolsonaro, o Brasil estaria melhor com o Bolsonaro morto. Cara, tenta... Não escreve aqui, não, que isso dá merda. Só da gente brincar dá merda. Agora, na sua cabeça, tenta mudar os nomes. Vira Bolsonaro e bota outro nome ali. Ah, meu amigo. Você já imaginou se aquele jornalzinho, em vez de botar ali Brasil estaria melhor com a morte de Bolsonaro, você tira o Bolsonaro e bota um outro nomezinho ali? Já viu a merda que ia dar? Não, pensa comigo, cara. Pensa comigo. Tira o nome do Bolsonaro ali e bota o nomezinho deles. Entendeu? Então, o problema não é ameaça. O problema não é ameaça. O problema é... Quem? Quem? Esse que é o problema que a gente tem que ver. Né? Vamos lá. Vamos continuar. Faz esse exercício aí, muda o nomezinho só na sua cabeça. Escreve não, porque dá problema. Vamos lá. Gesso de civilidade política, vamos dizer assim. Mas é civilidade entre compadres políticos. Quando não tem o compadril, aí não funciona direito a civilidade. Olha aqui, pessoal. Escuta. Presta atenção nisso. Presta atenção. É, mas é um gesto de civilidade política, vamos dizer assim. Civilidade. Mas é civilidade entre compadres políticos. Não existe civilidade. Eu já expliquei para você várias vezes. Na política... Vamos exemplificar para você. Tem três termos fáceis na política. Dois. Vamos botar dois para exemplificar. Você tem o adversário, adversário político, e você tem o inimigo político, tá? Você, por exemplo, você pode falar, Fábio, eu não gosto do Kim Kataguiri. Eu acho que o Kim Kataguiri comete vários erros. Como deputado, ele tem sido um bom deputado, mas ele tem essa imaturidade de ficar atacando bolsonaristas, tá? Então, é um tremendo tiro no pé desse moleque que não entende que nós temos que nos unir. E, por exemplo, ele ficou do lado do Lula, porque as pessoas, quando votam em branco entre Lula e Bolsonaro, o cara que ficou em casa, como esse Kim Kataguiri, ele estava apoiando o Lula, porque o Lula facilita a vida do Kim. Então, eu acho que isso foi o maior erro do Kim. Mas o Kim não é um inimigo. Ele é um adversário. Entendeu? O Sérgio Moro não é um inimigo. É um adversário. O Lula é inimigo político. Não tem conversa competista na política. Não tem união competista. Não tem. São inimigos políticos. Então, as pessoas têm que entender isso. Não tem como você ficar... Ah, não, mas é uma civilidade. A civilidade é o escambau. Não tem civilidade nesse aspecto. Não tem. É camaradagem. O Alckmin está abraçando com o Lula porque não tem caráter. Porque o Alckmin, há dois anos atrás, dizia que o Lula era bandido. O Alckmin, há dois anos atrás, dizia que o Lula iria voltar à cena do crime. E agora ele volta junto. Então, aquilo ali é uma cervegonhinha. Isso é um lixo. Entendeu? Então, existe essa diferença. Você não vai dormir com um comunista. Entendeu? É porque esse é o inimigo político. As pessoas têm que entender o adversário e o inimigo. E aqui, no caso, o Bolsonaro não poderia estar abraçado com o Lula. Por quê? Porque são inimigos políticos. Inimigos políticos. As pessoas têm que entender isso. O padril aí não funciona direito. Mas é a civilidade entre compadres políticos. Quando não tem o compadril, aí não funciona direito a civilidade. Eu acho que nós estamos perdendo. A pergunta do companheiro aqui ela mostra que nós estamos perdendo a noção da dimensão das liberdades políticas, do direito das pessoas de protestarem. Exatamente. Se o Bolsonaro não quer conversar com o Lula, ele não conversa com o Lula. Se o Bolsonaro não quer passar a faixa para o Lula, ele não passa a faixa com o Lula. Como o Lula não quis ir à Argentina para falar com o Milley, ele tem todo o direito de fazê-lo. Não precisa fazê-lo. É bem simples assim. As pessoas têm que entender isso. e tem que parar de encher o saco. É basicamente isso. Gostou desse vídeo? Todos os dias, às 15 horas, nós temos uma live onde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil. Acreditamos que vamos virar esse jogo. Tudo o que acontece nos Estados Unidos e também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas. É uma live que acontece todos os dias, de segunda a segunda, às 15 horas. Se o YouTube não te marcar, simplesmente entre no canal às 15 horas e estaremos ao vivo para conversar com você. Deus te abençoe. Te vejo amanhã às 15 horas. Tchau, tchau.